Programa Diálogo com Edmo Bernardes, um oferecimento, Unimed, se você comparar, vai escolher Unimed, Shopping Santa Úrsula, tudo para conquistar você, Luminos Cabelo Estética, cabelo estética para homens e mulheres, e Pinguim Grill, todos os cortes de carne do Barbacoa, no Pinguim do Santa Úrsula. Boa noite! O nosso programa de hoje tem um tema muito importante para você e para toda a sua família. E quem nós vamos receber aqui hoje são os médicos Ada Longarini de Melo, pediatra, e o otorrino-laringologista Antônio Issa, que vão trazer para você e para a sua família sugestões, ideias e precauções para que sejam amenizados esses males durante esse frio. Fique conosco! Doutor Antônio Issa, obrigado por ter aceito o nosso convite, está aqui com a gente, para a gente falar um pouquinho de um momento meio delicado para o público de uma maneira geral. Com certeza, eu que agradeço o convite e com certeza essa é uma época, época do inverno, uma época de doenças respiratórias aí, que é importante a gente estar esclarecendo algumas dúvidas básicas. Doutora Ada Longarini de Melo, o de Melo é o nome de casado, Longarini é italiana, o que ela falou Antônio? Muito com a mão, muito com a mão, muito com a mão, muito com a mão, né doutora Ada? Doutora Ada pediatra, muito obrigado por estar aqui conosco também. Obrigada a vocês pelo convite também. Falar desse assunto delicado também, né? Obrigada. O que nós podemos esperar já, doutor Antônio, Ada, vocês fiquem à vontade, quem quiser começar aí, nós podemos esperar de imediato, quer dizer, já estamos aí em pleno frio, né? Quer dizer, já estamos aí desde o mês de maio, já começamos a sentir um pouco de frio, a própria seca. Como é que está a situação de momento que vocês estão vendo aí nos consultórios de vocês, em hospitais? Como é que está a situação do público de uma maneira geral para encarar mais esse inverno, mais esse frio? Essa é uma época, Edmo, perigosa porque a gente cruza a dengue junto com as doenças respiratórias de inverno. Então, o que acontece na prática são os hospitais lotados, muitas vezes, de pacientes, ora com uma patologia, ora com outra. É, e isso, eu acho, eu gostaria de dar um adendo para que as pessoas que tivessem problemas mais banais, tipo uma coriza, ou uma dor abdominal, uma coisa assim mais leve, até ligar para o pediatra, para que, para o pediatra ou para o médico, para que oriente, olha, eu vou para o pronto-atendimento ou não? Porque eu acho que está lotando os prontos-atendimentos por problemas banais e isso acaba com uma superlotação e essas crianças, que no meu caso são crianças que não têm problemas na realidade graves, acabam tendo problemas graves, acabam tendo gripes, acabam tendo pneumonia. Então, eu acho que a procura do PS tem que ser muito... tem que ser seletiva. Oada, mas a pergunta é a seguinte, todo pai que tem uma criança tem o seu pediatra. Antônio, o adulto, naquela época que você tinha o seu médico de família, aquele seu médico de confiança, esse profissional, não que ele tenha sumido, mas parece que as pessoas não têm mais aquele seu médico de confiança de uma maneira geral. Na realidade, eu acho que pela correria do dia a dia, a cultura do brasileiro acabou virando uma cultura mais hospitalocêntrica. Emergencialista. Ela vai mais à procura do hospital em vez de procurar o seu médico de confiança. No dia a dia, né? Então, no dia a dia, você vê assim... Por que você veio? Eu estava com desconforto na garganta, raspando e tal. E não era esse tipo de paciente que tinha que estar no atendimento da emergência. O que acontece é que fica uma facilidade, por quê? Porque ele trabalha o dia inteiro. Às vezes, a família esperando o pai chegar para que todos se dirijam ao hospital. E aí você ocorre a perda daquela figura do médico de família, que teoricamente tinha. E hoje está voltando. Hoje, se você pegar algumas grandes universidades, que nem a Escola Paulista, ela já tem a residência médica do médico de família. Porque a ideia justamente é fazer uma atenção maior para a atenção primária de saúde. Que são esses casos um pouco mais brandos, que não há necessidade de você se dirigir ao hospital. E a atenção primária acaba levando com que as pessoas não tenham problemas mais graves. Porque a atenção primária é preventiva. Mas a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, desculpa, eu vou só fugir um pouquinho do tema para entrar na medicina em si. Existem algumas profissões, umas especializações na medicina, que ficaram comprometidas dentro da medicina moderna hoje. Pediatra, ginecologista. Clínica, clínica médica. Clínica médica. O médico de família. Justamente, era o antigo médico de família. Esse profissional é aquele profissional que ganha um pouquinho por consulta e não tem exame, não tem procedimento, não tem essas coisas para enriquecer. Enriquecer, o que eu quero dizer, não é ficar rico, pelo amor de Deus. Para encher um pouco a carteira dele e justificar 10 anos de estudo iniciais e depois o que tem que estudar para o resto da vida. É, o pediatra, o clínico hoje, não é o caso do doutor Rino, o pediatra... Todo doutor Rino está rico. Todo doutor Rino está rico. Todo doutor Rino está rico. Todos eles são milionários. O pediatra e o clínico em geral sofrem muito mesmo, né? Porque a gente trabalha muito para ter uma condição de vida média, mas nós trabalhamos muito. É das 6 horas da manhã às 8 horas da noite, consultório lotado. E o telefone de madrugada. E o telefone tocando. De madrugada. É, a grande... Então ninguém quer fazer pediatria. Hoje, realmente, a pediatria acaba ficando como uma terceira opção, né, Ada? Se você perguntar para um aluno do sexto ano, vai ser a terceira ou quarta opção, mesmo que ele goste de pediatria. Eu vejo porque a gente, na minha especialidade, que há um tempo atrás não tinha uma procura muito grande, hoje a doutor Rino é uma das 5 que mais tem procura em termos de residência médica. Mas o que acontece nessa época do ano é que, assim, ele prefere chegar no hospital, muitas vezes estar com aquela fila imensa, aguardar, porque aí todo mundo passa em consulta, do que ligar para o pediatra, hoje levar a criança com a doutora Ada, amanhã leva a esposa com o doutor Iça, no dia seguinte vai ele com o clínico dele. Não, ele prefere tudo de uma vez. Nem que isso tenha que causar aquele tumulto que muitas vezes pode causar. E às vezes é coisa simples, ele corre o risco de ir lá, enquanto está na espera, pegar uma doença respiratória, porque essa época do ano é uma época de alta proliferação de vírus. O tempo está seco, a temperatura baixa, isso para o vírus é uma beleza, ele prolifera. E se a gente parar para pensar em Ribeirão Preto, a cidade não é preparada para o inverno. Nós somos preparados para o calor, o nosso verão é um verão de altas temperaturas. Então se você pega numa casa, é piso frio, é alvenaria, coisas que não estão nas regiões de baixas temperaturas, você não vê isso. Normalmente você vê piso de madeira, a calefação, isso nós não temos aqui em Ribeirão. Então ele acaba sofrendo um pouco mais nessa época do inverno por estar numa cidade que teoricamente é uma cidade de verão mesmo, altas temperaturas. Voltando lá, Oada e Antônio, voltando aonde a gente estava. Aí o que eu sinto é que eu não estou falando o mais culto, o cidadão mais esclarecido, que ele quando tem alguma coisa, ele liga para o seu médico e tal. Estou falando da população de uma maneira geral. Essa população faz prevenção, ou seja, ela vai lá procurar vocês, ela vai lá procurar o médico para poder ter esse médico para conversar daqui a pouco ou ela só vai na hora do pepino? Na pediatria, muitas, as mães, os pais se preocupam com a criança, querem saber o peso, querem saber como é que vão alimentar. Na pediatria existe ainda essa cultura de puericultura que nós chamamos, né? Dentro do primeiro ano leva todo mês, dentro do segundo ano cada dois meses. E isso dá orientação básica. Por exemplo, que é uma coisa que a gente sente muito, a orientação pelo menos para os pacientes que têm pediatra mesmo, vocês têm que tomar a vacina da gripe, que é uma prevenção. Claro. Mas assim, culturalmente a vacina da gripe, ah, não vou tomar, tanto para o pessoal jovem, que é do zero aos dois anos, tanto para aquele idoso acima de 60, se tomar a vacina da gripe vai ter gripe. Então, isso é uma coisa que tem que desmistificar. A vacina da gripe é vírus inativado. É como se você fizer o eletrocardiograma e achar que você não vai ter um infarto, né? É, exatamente. E se você pegar nesse inverno nos Estados Unidos, por exemplo, nós tivemos várias mortes por causa do vírus influenza, que é o vírus da gripe. E a vacina hoje no Brasil, contra a gripe, ela é contra o vírus influenza, o H1N1 e o H3N2. Então, ela dá uma ampla cobertura, uma cobertura que varia de nove meses a dois meses, por isso ela deve ser feita anualmente. Porém, o que a gente vê é o seguinte, eu falei que eu sempre critico uma coisa, é você colocar a faixa etária. Ah, mas a criança abaixo de dois anos e o idoso acima de 60 estão mais propensos a pegar o vírus influenza. Eu concordo plenamente. Porém, o pessoal que está na fase produtiva não é vacinado. E aí o que acontece? Esse é o que está, na realidade, sustentando a casa. Se ele pega uma gripe, ele vai parar por um período até se recuperar. E normalmente a gripe, que é diferente do resfriado, o resfriado é um vírus mais brando. Aliás, por favor, todo mundo faz confusão em relação a isso, todo mundo acha que é a mesma coisa. Esclarece para a gente, para o telespectador, o que é gripe, o que é resfriado? O resfriado, são vários vírus, mas vírus de uma virulência baixa. Então, é o adenovírus, é o rinovírus, que aí dá em média em torno de dois a cinco dias no máximo de sintomas. Mas são sintomas mais brandos. Ele pode ter uma secreção pelo nariz, que a gente chama de rinorreia. Ele pode ter um desconforto na garganta, uma febre até 38 graus. Espirrar bastante. Pode ou não espirrar, pode ter um pouco de cefaleia e dor no corpo. A gripe já é o vírus influenza atacando. Ele já é um vírus mais intenso, mais forte. E aí sim, ele vai dar febre alta, acima de 38 graus, muita dor no corpo. Então, normalmente a gripe acaba levando o paciente a ficar acamado e vem as complicações, que pode ser o tite, a pneumonia, a própria bronquite, a asma, desencadeando. E aí, deixando esse paciente mais tempo afastado da sua parte produtiva. Tanto que a gripe pode sim, dependendo da complicação, e se esse paciente tiver outras patologias associadas, diabetes, hipertenso, imunodeficiência, levar inclusive à morte. E a criança que tem gripe, ela tem muito mais complicação. Ela realmente acaba tendo uma porcentagem maior de pneumonia, de otite média, acabando chegar à internação. Então, a defesa é menor, ela tem menos imunidade. Então, se ela não tem a vacina, ela tem essa gripe e isso leva a consequências muito maiores. Mas a criança pode tomar vacina antigripal? A criança acima de seis meses. Acima de seis meses. Seis meses até dois anos. Ela deve, ela deve. Na realidade, foi o que o Luísa falou, todo mundo deveria de tomar. Mas como tem essa, quais são as populações que realmente tem uma imunidade mais baixa? Do zero aos dois anos e acima dos seis, dos 60 anos. E então, a criança tem muito mais complicação. Ela tem uma complicação mágica. Daí a criança vai para o hospital, ela faz pneumonia, ela tem complicações maiores, até pneumonia mais graves. E uma outra coisa que eu queria falar é que agora nós, eu estou tendo muito, eu faço vacinação na minha clínica e está tendo uma procura muito grande. Por quê? Por causa dos casos de H1N1. que ouve-se, está morrendo em São Paulo, morreu agora, então as mães são desesperadas procurando a vacina. No final, que já é uma fase que a gripe já começou, desde abril, março, nós estamos tendo gripe. Então agora, quando houve morte, ai doutora, aquela vacina ainda pode dar, né? Então, quando tem uma morte, quando tem uma coisa que choca, aí as pessoas vêm. A H1N1 é a que todo mundo conhece como gripe A. Gripe A. É, então... Aqui, ela é mais, ela é mais severa. Uma gripe comum também pode ser severa. A gente sempre explica isso para o paciente. A H1N1, ela tem mais virulência, no caso, porque o organismo não está acostumado a ela. Mas a gripe comum também pode dar. Muito problema. Muito. E eu tenho a tese também complicante para a criança e para o pai, é que a criança não reclama. A criança apenas fica com a carinha fechada, começa a chorar, começa qualquer essas coisas e a criança não reclama. Ela dá sinais. E o pai que não estiver atento, né Antônio, né? O Ada, é muito perigoso isso também, uma criança. Porque se vai evoluindo por falta de defesa, a pneumonia, a qualquer outra coisa, pode se tornar coisas extremamente graves. Você sabe que eu lembro de uma frase da minha falecida avó, faleceu com 104 anos. Ela veio do Líbano e eu falo que aquele sangue libanês dela era violento. E um dia meu menino mais novo estava pulando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Eu falei assim, nossa, ele não para. Ela falou assim, o dia que ele ficar parado, você vai se preocupar, porque ele está doente. É. Então, o que a gente gosta de ver na criança é a criança pulando. A criança parou, às vezes ela não sabe reclamar o que ela está sentindo. Mas você pode ter certeza que alguma coisa não é errada. Isso é um pródromo, é um pródromo. Antes, a criança começa, antes ela começa a não comer, ela começa a ficar quieta. Daí alguma coisa vai aparecer. Alguma coisa vai aparecer. Ela começa com uma dorzinha na barriga, ela começa a queixar. Aí a mãe me liga, eu falo, alguma coisa vai aparecer, vamos observar. Eu vou chamar, só na hora do primeiro intervalo, eu queria falar da Unimed para vocês, que é o maior plano de assistência médica do Brasil, o maior plano de assistência médica de Ribeirão e região também. Você vai ver lá, na Unimed, você tem lá mais de 850 médicos credenciados, todos campeões, top de linha. Você tem laboratórios, o maior elenco de laboratórios para análises clínicas que você precisar e todo tipo de laboratório necessário. E você tem também o novo hospital da Unimed que vai chegar o ano que vem, no final de 2014, ali na zona sul da cidade. Você vai ter o novo hospital da Unimed, um hospital lindíssimo, os modernos padrões de medicina hoje no Brasil, ali na saída para Bonfim Paulista, logo depois da Unip. Então, se você não tem Unimed, está na passou da hora de você fazer Unimed. E também eu queria falar um pouco do Shopping Santa Úrsula. O Shopping Santa Úrsula, que para mim é o shopping mais charmoso de Ribeirão Preto, e nós tivemos a semana passada a inauguração do Mousse Cake Café. Todo mundo gosta do Mousse Cake, todo mundo adora tomar o seu cafezinho, adora ir no Mousse Cake. Então, já tem no Shopping Santa Úrsula o Mousse Cake. E o Shopping Santa Úrsula, que eu havia dito aqui, que ia sortear 12 kits de dia dos namorados, nas compras acima de R$ 300,00. Era o kit de vinho, que muito charmoso, como é o próprio shopping, muito elegante. E quem ganhou foi a Marta Barbeiro, de Ribeirão Preto, o André Borges, de Ribeirão Preto, o Alex da Rosa, de Itapeva, Naracarã, de Batatais, Ivone da Silva, de Ribeirão Preto, João Filho, de Altinópolis, Rita Carvalho, Ribeirão Preto, Oswaldo Filho, Ribeirão Preto, Reginaldo dos Santos, Ribeirão Preto, Rosa Celine, Ribeirão Preto, Patrícia Campos, Ribeirão Preto, e Tatiana Monteiro, também de Ribeirão Preto. Eu frequento o Shopping Santa Úrsula. Você também deve ir lá, que é um dos shoppings mais gostosos que existe. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Agora você junta a fome com a vontade de se inscrever. Novo Pinguim Grill no Shopping Santa Úrsula. Todos os cortes especiais de carnes do Barbacoa e o Shopping do Pinguim, num só lugar, Shopping do Pinguim. E as carnes do Barbacoa, no mesmo lugar. Imperdível. Todo o brilho que você merece ter. Lúminos, Lúminos. Cuidar da beleza com prazer. Lúminos, Lúminos. Um novo estilo, um jeito todo especial. Lúminos, Lúminos, Lúminos. Um lindo visual. Lúminos. No Shopping Santa Úrsula. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso diálogo aqui todas as semanas no Canal 20 da NET Ribeirão e Sertãozinho. Cada vez mais invadindo a sua casa com programas ótimos. Com uma programação de muita qualidade e muita variedade também. Hoje nós estamos falando das doenças de inverno. E a parte aqui que nós estávamos falando sobre prevenção, que é muito importante. E eu peguei um jornal Cidade aqui, viu, Wellington? Eu peguei um jornal Cidade aqui, a capa do jornal Cidade. Muito legal a matéria, apropriada para o que a gente está falando. Saúde em Ribeirão Preto, de um lado filas, de outro vazio. Quer dizer, essa é a falta de política, de direcionamento, de estrutura da saúde pública, da saúde política do negócio. Mas as pessoas não vão deixar de encontrar os PS desde já, desde já alguns dias, lotados por conta dessas doenças de inverno. Não é, Antônio? É justamente por isso que quando eu comecei a falar, eu disse, nós estamos numa época pouco complicada. Porque é a época que vem a dengue e que vem a doença respiratória. Eu até então, eu não tinha tido nenhum familiar com dengue. E eu, meu menino mais velho, acabou contraindo dengue e eu vi o tanto que a doença judia do paciente. E você falar em dengue, você tem que falar em prevenção. Só que a prevenção não é só culpa da população. O setor público, ele tem que também ter a sua ação. Não adianta eu falar só que a população é culpada porque deixa o lixo acumulado, deixa a lata de água no quintal. Não, mas alguém tem que estar cobrando isso. Não adianta eu só divulgar, porque alguns também não têm acesso, Edmund. Eles não adianta eu chegar e falar, vou divulgar pela internet como deve ser, vou divulgar pelo jornal. Não, tem que ser a busca ativa. Nós fazemos isso na Unimed, lá no Núcleo de Atenção à Saúde, a busca ativa daqueles pacientes com doença crônica. Ora, eu acho que também o serviço público tem que fazer a busca ativa naquele dono do terreno que não está, está com mato alto. As nossas praças estão com mato alto. Eu não gosto de falar aqui nesse programa sobre as praças de Ribeirão Preto. Eu peço para vocês não falarem, porque é uma bandeira que eu, é minha pessoal, é minha pessoal. Eu não gosto que fala das praças públicas de Ribeirão Preto aqui, porque todos nós somos criados nas praças públicas de Ribeirão Preto. Justamente. Todos nós. E é a maior vergonha do mundo como a Prefeitura de Ribeirão Preto cuida das praças públicas da cidade. Ou, perdão, não cuida das praças públicas da cidade. É, eu fiquei admirado. A gente gosta muito de ir à posse de caudas, o clima, tudo. A praça pública lá tem um banheiro e o banheiro público é limpo. É uma coisa que me chamou atenção. Eu falei, gente, é uma praça toda arrumadinha, tudo. Então, por que a gente não pode ter? Nós não temos banheiro, né? A nossa praça 15 não tem... Ribeirão Preto, vocês que são pessoas viajadas, o nosso telespectador esclarecido como é, sabe o privilégio que é uma cidade que tem o número de praças públicas que Ribeirão Preto tem. Quantas cidades no mundo? Você vai em Paris, você pega um jardim de Tuileries, você vai no Hyde Park em Londres, Central Park, não sei na onde, em Nova York, e se resume a algumas outras. Poucas praças. Ribeirão Preto, você não anda 300 metros sem bater de frente com uma praça. Estão destruídas. Destruídas. Ribeirão Preto é uma vergonha. Agora nós vamos voltar para a nossa saúde, porque eu não gosto que fala de praça pública. Então, na realidade, assim... Me irrita. Eu vi o que é ter um familiar com dengue. Realmente, o meu menino tem 13 anos, é do meu tamanho, o outro tem 11 anos, grande também, mas a criança fica derrubada. Agora, você pega uma criança grande que contraiu a dengue, ela ainda aguenta. E quando você pega o pequenininho, né, a dada deve ver muito isso. Quando você pega o idoso, muitas vezes você não vai aguentar. A minha menor criança tinha 15 dias de idade. 15 dias. Com dengue. Eu tinha uma criança com dengue. Mas é isso que eu falo. Você começou o programa falando de uma meia congruência de sintomas, né, entre a dengue e entrando para as doenças de inverno. Aí você pega um bebezinho... 15 dias. De 15 dias, que um mosquito da dengue foi lá e picou o coitadinho, e ele tá lá e a mãe achando que é uma febrinha, que é uma dorzinha de garganta... E o mais interessante é que elas praticamente começam com os mesmos sintomas. Dor muscular, ela evolui com um pouco de febre, aí ela pode aumentar a febre. Então, no fim, ela chega lá no pronto-socorro, no serviço de atendimento, falando assim, acho que ele tá com resfriado. Aí vai, examina, tá... Não, vamos esperar mais alguns dias, vamos ver se vai aparecer alguma coisa. E aí sim, lá na frente começa. A criança começa a ter uma queda do estado geral importante, os exames começam a ficar alterados, se é uma dengue hemorrágica começa... Não adianta a gente pedir exame no primeiro, segundo dia. Não adianta, porque não vai mostrar nada. Não vai mostrar nada. E a criança tadinha. É, não vai mostrar, por exemplo, mesmo quando a criança ou o adulto tem febre, eu acho que se a criança estiver bem, ela não deve procurar nem o pronto-socorro. De imediato. De imediato. Nem o pediatra de imediato. Quer dizer, pode ligar pro pediatra. Mas o pediatra vai orientar isso. Primeiro e segundo dia de febre, se ela não tiver sintomas, alguns sintomas diferentes, não dá pra você diagnosticar, porque não apareceu ainda os sintomas da própria doença. E nem no exame. E nem no exame. No exame não aparece. Também não aparece. O exame normalmente, a gente pede depois de 48 a 72 horas após febre, é que o exame comece a aparecer alguma coisa. Porque mesmo com o exame você não consegue definir. E a mãe entra em pânico, né? O pai entra em pânico. Por isso que tem que ter o pediatra, por isso que tem que ter o otorrino, pra que possa ligar, pra que possa falar e não ir pra pronto-socorro. Então eu acho que as próprias mães devem realmente tentar, ou até pros convênios, eu acho que até pros convênios isso. Eu acho que a Unimed é a que menos tem esse problema, mas até pros convênios, olha, eu quero o meu pediatra, eu quero conversar com ele, porque não consegue, não consegue conversar com o pediatra do convênio. A Unimed é a que tem menos problema com isso, né? Nós temos, assim, uma gama grande, que nem você falou, de médicos e médicos realmente especialistas, médicos com títulos dentro da Unimed. Então, assim, o que a gente orienta? Ligue primeiro. Muitas vezes uma conversa por telefone você evita uma ida ao pronto-socorro. Mas e de madrugada, Antônio? Como é que faz de madrugada? Olha, eu, como pediatra, eu falo com meus pacientes, eu dou o meu celular, eu dou o telefone da minha residência. Ah, é mesmo? Dou. Mas é raro isso, viu? Os médicos, alguns médicos, eu sei que não dão o telefone, o que é um absurdo, né? É, o pediatra tem que ter essa consciência de que ele tem que estar... Mas o melhor é o que o Antônio está falando, e o que você falou, a Unimed com quase, você não tem problemas nesse sentido. Não tem problema nesse sentido, porque se você liga, você tem o médico para te orientar. Tem outros convênios que a cultura do pronto-socorro não é só por causa do paciente. A cultura do pronto-socorro também é porque tem vários convênios que não tem pediatras que fazem poricultura. Você liga, você consegue uma consulta, imagina uma consulta de pediatria daqui a três meses. Impossível. Não tem. E dor de garganta daqui a três meses, Antônio, como é que faz? E é muito interessante, porque assim, começa logo no começo de março, começa assim, tudo que é febre é dengue. Entra abril, meio de abril, tudo que é febre pode ser uma gripe A. Então você fica naquela ansiedade do paciente, você tentando mostrar para ele, vamos esperar 48 horas para começar os sinais a aparecerem. Porque não adianta eu fazer, por exemplo, um hemograma no segundo dia, o hemograma não vai mostrar nada. Entendeu? E é importante o seguinte, bom, tem suspeita de dengue, nós temos que deixar bem claro, porque o brasileiro tem um hábito de que a aspirina resolve tudo. Lembrar que na dengue é proibitivo o uso de aspirina. E lembrar, desculpa, para a criança também, em nenhuma, nenhuma situação a criança deve tomar aspirina. Só com receita médica. Desculpa. Aliás, medicamento de uma maneira geral, né? É bom que vocês digam, né? Porque você entrou na aspirina e é uma coisa que é a avó, eu vou dar um ASzinho, melhorar isso. É, a avó não é médico, o farmacêutico não é médico, a mãe não é médico, o pai não é médico, né? É importante a gente dizer isso também, né? Que a automedicação é uma loucura nesse país. E é uma coisa interessante. E é uma coisa que não dá mesmo. Porque você tem o livre acesso a esses medicamentos. Agora a Anvisa começou a controlar alguns medicamentos. Por exemplo, antibiótico no Brasil, você comprava sem receita médica. Tranquilo. Coisa que em países envolvidos, isso era proibitivo. Agora não, agora só com a receita do médico. E mesmo assim, eu recebo pelo menos umas duas, três vezes por semana uma ligação no consultório. Fala para ele deixar uma receita de um antibiótico aí que eu vou viajar. Pô, você não tem nada. Como que você vai levar o negócio? E se não for para usar o antibiótico? Não, mas só para garantir, doutor. É, mas... Eu queria garantir para não ter problema. Mas eu queria que você terminasse o caso do seu filho mais velho, aquele da dengue. Porque você como contou para a gente, para mim e para a Ada antes do programa, eu acho importante porque a sua posição, claro que muito inteligente, muito esclarecida, até porque você é médico, que sirva para os pais de uma maneira geral. Porque você pegou e foi ao hospital com ele, entrou e aí, qual foi a situação que você encontrou? Na realidade, assim, eu aguardei por 72 horas, nós aguardamos porque ele estava, ele vinha com a febre, melhorava, vinha, melhorava. Quando foi no quarto dia, eu estava no consultório, ele me ligou e falou assim, estou com muita dor no olho. Eu falei, pronto. Agora nós estamos... Apareceu alguma coisa. Apareceu alguma coisa. Aí era náusea, vômito e dor no olho. Não que todo mundo que tenha dor no olho e náusea, é porque tem dengue. Mas como ele vinha com esse quadro e eu acompanhando em casa, eu peguei e falei, não, agora está na hora da gente fazer algum exame. Então vamos ao hospital. Liguei para um colega nosso, um infectologista, o doutor Aldo, que prontamente me atendeu e já no exame, o exame já veio com uma alteração. Não adiantava eu fazer esse exame nos dois, três primeiros dias. Porque não ia aparecer nada. E eu ia achar que era só uma virose comum. Então nós acabamos ficando lá umas seis horas durante o período que ele ficou hidratando. Mas para nossa surpresa, na saída, tinha pelo menos umas 30 pessoas com diagnóstico de dengue que ainda tinham que entrar para tomar o soro. Então, assim, quando fala que a culpa é da população, eu até concordo. Meio a meio. Falta uma orientação maior do serviço público. E isso eu digo em todos os níveis, tanto federal, estadual, municipal. Para que o cidadão tenha conhecimento, primeiro, da fatalidade da dengue. Porque eu posso ter, por exemplo, a dengue do tipo 1 e do meu menino foi a tipo 1, porque não deu nenhuma alteração hemorrágica. Mas a próxima, se ele tiver, já não é mais o tipo 1. Daquela ele praticamente ficou imunizado. Mas ele pode ter a segunda como uma hemorrágica. E hoje nós temos os quatro tipos em Ribeirão Preto. A 1, a 2, a 3 e a 4. E à medida que vai aumentando o número, aumenta-se a gravidade. Então, é importante, assim, sentiu sintoma, tomou, fez o uso de um paracetamol, de uma dipirona, dois dias, o terceiro dia, não está melhorando, aí esse paciente ou procura o seu médico de confiança ou então ele vai ao seu discurso. Mas aí quando você saiu do hospital com ele, como é que estava a recepção lá do... Estava lotado do 24 horas. Tinha gente, para você ter uma ideia, lá do hospital, esperando na calçada. E todos com o diagnóstico presumido de dengue. Agora, no meio desses todos, tinham também os que estavam com suspeita de estar com um quadro viral, um quadro de gripe. E aí misturam-se todos. E passa quem está com H1N1, porque o vírus anda por vias aéreas, né? Com certeza. Exatamente. E ficam todos num ambiente fechado. Fechado. Então, você já está contaminando aquele que estava com a dengue e passa a ganhar H1N1. E a coisa fica uma maravilha para todo mundo cuidar, né? Quer dizer, e a criança está lá no meio também, né? Está lá no meio, quer dizer. Porque é importante a gente, você dizer isso, né? E as pessoas entenderem que a criança é mais frágil, porque o sistema imunológico dela é muito novinho ainda para suportar. Não está formado. Não está formado. É. Já pegando essa canja, eu acho que o recém-nascido dificilmente tem algum problema. E muitas mães levam o recém-nascido no pronto-socorro porque a criança tem cólica. E a gente explica bem. Quando o recém-nascido, nos primeiros dias, depois da terceira, quarta semana, a criança começa a ter cólica. E às vezes é um choro muito intenso, muito intenso, que realmente apavora a mãe. Mas se a criança não tem febre, se ela chora, se ela está mamando bem, e ela chorar por três, quatro horas, a partir da terceira semana, não levem ao PS. Liguem para o pediatra, se você quiser realmente ter uma segurança maior, mas não tem que ser levado ao PS. Porque você imagina um recém-nascido de 20 dias dentro de um pronto-socorro desse. É uma esponja para pegar qualquer patologia. Se você já tem, como é que chama, infecção hospitalar, que é um perigo, né, Antônio? Que é um negócio. E hoje também, nós estamos falando muito em gripe, em dengue, agora começaram as gastroenterites também. Virais, o rotavírus, noravírus. É época agora. Então agora os pronto-socorros estão começando a aumentar mais esses problemas também de gastroenterite, onde a criança tem muito vômito e às vezes precisa tomar soro, às vezes emergencial. Eu vou interromper só um pouquinho, porque esse papo está muito gostoso. Eu espero que você esteja entendendo tudo o que está sendo passado aqui. Daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco do nosso programa. Até já. Tchau, tchau. A Macrolux Decor traz uma nova e versátil opção para você montar sua casa ou escritório de acordo com seu espaço, necessidade e estilo. Conheça a linha Evolukit, com móveis modulares, práticos e modernos. A Macrolux Decor também conta com completa linha de iluminação, poltronas e cadeiras para compor ambientes charmosos e aconchegantes. Venha conferir as novidades. Avenida Maurílio Biagi 410. Fone 3916-4121. Macrolux Decor. Seu espaço diferente. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa. Eu queria dizer para vocês que quem vem aqui ganha uns presentinhos. Vocês conhecem, vocês vão ver umas imagens aí do Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula, onde você encontra os cortes de carnes do Barbacoa. É o único pinguim de Ribeirão Preto, nem no Ribeirão Shopping, nem no centro, mas lá no Shopping Santa Úrsula você tem os famosos cortes de carnes do Barbacoa. Famosos porque são cortes selecionadíssimos, macios, diferenciados, de um paladar, de um sabor. Eles garantem lá que é só sal, que só vai um pouquinho de sal na carne para fazer aquela carne maravilhosa, tenra deliciosa, costelinhas de cordeiro, aqueles peixes, frangos, carne de vaca, tem tudo, todos aqueles cortes maravilhosos. Vocês vão lá no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula, não sai de lá, é uma delícia. Então vocês vão devidamente acompanhados, jantar lá no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula e experimentar um corte de carne do Barbacoa. E já que vocês vão no Shopping Santa Úrsula, você vai no Lúminos Feminino, Lúminos Cabeleireiro, você vai ganhar uma escova com hidratação para o cabelo lá no Shopping Santa Úrsula e o Antônio vai engraxar o sapato e fazer a barba. Lá no Lúminos Masculino, naturalmente, que eu tenho o Lúminos Masculino no andar, o Lúminos Feminino no outro. E já que vocês vão estar lá no Shopping Santa Úrsula, vocês vão aproveitar e fazer o... Só que tudo tem que marcar, tem que ver aí as características de cada convite desse. Vocês vão fazer uma massagem relaxante no Buda Spa. Buda Spa, eu queria dizer aqui que agora a equipe Lúminos assumiu o Buda Spa no Shopping Santa Úrsula. Então, toda aquela certeza de bom atendimento, bom serviço, que você tem na Impressione Gráfica e Café, no Lúminos, você também tem no Buda Spa, no Shopping Santa Úrsula, para você fazer aquelas massagens especiais e vocês vão lá fazer uma massagem relaxante. Ela não emagrece a massagem, portanto, vocês vão no Ice by Nice, lá perto do cinema, fazer um Nice Sundae. Pegar dois sabores de sorvete com aquelas farofinhas, aqueles crocantes, aquela coisa lá. E depois, nada como ir no Doc Café, pegar um pedaço de bolo com um bom café, lá um caputino no Nice Café. Completo. Relaxadíssimo. Relaxadíssimo. Ana está aqui, Antônio está aqui, para vocês curtirem lá o Shopping Santa Úrsula. Eu vou mostrar para vocês o test drive que eu fiz com o novo classe A da Mercedes-Benz, esse carro da Mercedes que está virando desejo, é uma coisa muito moderna. Dá uma olhadinha aí num pouquinho desse carro aí. Para começar os atributos desse carro, há que se destacar o NGCC, que é o New Generation Concept Car. O que é isso? Isso é um conceito novo de carro da Mercedes-Benz, que ela está implantando no Brasil em quatro modelos diferentes da Mercedes-Benz. Não é só no classe A. Você está vendo aqui o Direct Select, que é o câmbio na direção. E a direção é elétrica. Ela tem sete marchas, borboleta com embreagem dupla. É muito fácil e sem tropeços e só alavanco para dirigir esse carro. Novo motor, 156 cavalos turbo com injeção direta. Farol Bichanon com LED diurno. Olha que lindo. Roda aro 17 com ponteira dupla. Os bancos em formato de concha, que você se acomoda muito melhor, muito mais gostoso. Você tem sete airbags, incluindo a novidade, o airbag de joelho. Por isso que o airbag é em número ímpar. Atenção assist, que é se você estiver com sono, se você estiver meio dirigindo cansado, o alarme vai soar para que você se desperte e não cometa nenhum tipo de acidente. Além do sistema de freios ABR. ABR é um sistema de freios que engloba um sistema muito complexo em termos de recursos de segurança. Você tem nele freio ABS, frenagem assistida, controle de estabilidade e controle de tração. Bom, esses são alguns dos muitos atributos desse novo classe A da Mercedes-Benz. Esse carro jovem, de conceito moderno, que eu tenho certeza que você já está babando aí. É só você dar um pulinho na Stekar Automóveis, na Avenida Castelo Branco 41, que você vai ver, vai poder dirigir, fazer seu test drive e ver que delícia de carro, de conceito moderno que você está dirigindo. Então, você já viu Stekar, aqui na Avenida Castelo Branco. É só você olhar e ver o seu classe A da Mercedes-Benz. Nós estávamos falando sobre as várias doenças. Aliás, deixa eu só... eu vou voltar na doença. Ana, mas nós temos que falar da jornada de pediatria... Ana, desculpa. Nós temos que falar da jornada de pediatria que vai ter. Fala para a gente um pouquinho. Assim, a nossa jornada é todo novembro, fim de novembro. Nós já temos a 14ª jornada. É uma educação continuada dos pediatras e também dos pediatras de Ribeirão. E nós já temos mais de 20 estados também comparecendo na nossa jornada. Isso é para que os pediatras... É quase o Brasil inteiro, 20 estados, né? É, 20 estados. Antônio, é o Brasil inteiro quase. A nossa jornada já está bem conhecida nos estados e no estado de São Paulo. E a gente fala muito, inclusive, nós já fizemos palestras abertas à população. E a nossa jornada, esse ano, o foco é a obesidade, que nós estamos tendo muitos problemas. Então, Antônio, está um negócio, a criançada também, os pais estão meio sem cabeça, sem juízo aí. É a obesidade e esporte, que também eu acho que tem que ser uma coisa que tem que ser muito incentivada. Inclusive, não só como os pais incentivarem particularmente, mas como eu acho que a sociedade brasileira de pediatria investe muito nisso também, de que seja um esporte coletivo dado pela rede pública. A nossa jornada fala sobre adolescência também, alcoolismo, drogas ilícitas. Estamos falando também sobre essa síndrome metabólica, que é uma criança obesa que já tem hipertensão, que já tem colesterol, triglicérides alto. Quais os dias de novembro que vão ser isso? É dia 28, 29 e 30 de novembro. Aonde vai ser? Vai ser no espaço de convenções do Hospital das Clínicas, ali na Bernardino de Campos. Na Bernardino de Campos. Isso, isso. Quem pode participar? Por enquanto, os médicos, pediatras e alguma, se tiver assim, por exemplo, enfermeiras, psicólogos, a gente também tem psicólogo dentro da rua. E, às vezes, a gente faz aberto à população. Se a gente fizer, a gente comunica vocês, daí vocês falam da população. E como é que as pessoas ficam sabendo detalhes depois? Liga aonde? Na Unimed? Na Unimed. No próprio site da Unimed. No próprio site da Unimed. Isso, isso. E aí vai ter mais detalhes. Vai ter mais detalhes. A gente vai falando mais vezes da jornada. Tá bom. Inclusive, a Unimed, como você sabe, ela tem o NAS, que é o Núcleo de Atenção à Saúde. Na UNAERP, né? Isso, lá na Avenida Leão, 13 mil. E lá nós temos grupos de obesidade infantil. E, assim, o que nós temos notado é realmente que a criança vai, aprende o tipo de alimentação, com palestras da nutricionista, a fisioterapeuta, a enfermeira, aprendem a cozinhar ali, fazer o seu lanche. Então, a gente pede, olha, vamos ver, vamos fazer por cor, vamos fazer o mais colorido possível. Então, com isso, ela aprende a mudar um pouco o seu hábito. E muitas vezes, nesses grupos de obesidade infantil que a gente tem lá, a gente convoca o pai e a mãe. Porque o que eu costumo dizer, Edmo, é o seguinte, não é a criança que vai lá no supermercado e compra a bolacha recheada, né, Ada? É, sem dúvida. Bastante gordura, aquelas leis. Então, é o pai, o pai e a mãe. Então, você tem que trazer para junto do grupo a presença do pai e da mãe. E nós temos notado, assim, uma melhora muito boa, muito grande. Nós estamos agora com um número para aumentar o nosso grupo de crianças tratando de obesidade infantil, porque lá nós fazemos na base da brincadeira, mas eu costumo dizer, é uma brincadeira séria. Por quê? Porque nós vamos evitar que essa criança seja um obeso lá na frente. A gente quer dizer o seguinte, a criança, ela só come aquilo que você deixa ela comer. A criança, ela pode querer coisas indevidas, até pelo que vê no coleguinha, pelo que vê no vizinho, pelo que vê na televisão, enfim, uma série de coisas. Mas essa obesidade é a permissividade dos pais. É, lógico, é a continuidade dos pais. Não é? É uma extensão. O que o pai e a mãe fazem. Agora, voltando ao nosso assunto. Eu dei uma pesquisada nas doenças de inverno, porque é assunto na internet hoje, né, Antônio e Ada, e gripe, resfriados, nós falamos, rinite, sinusite, otite, bronquite, pneumonia, que a gente falou inclusive de criança, meningite, que a gente não falou, asma e a bronquiolite. Vamos falar um pouquinho disso tudo aí, que está aí nesses vírus aí rodando. Nessa época em Ribeirão, é muito comum pela baixa umidade, o tempo, as queimadas que têm diminuído, mas ainda nós estamos vendo aí, é só você olhar de manhã na sua casa. A minha empregada gosta muito, Antônio, ela fica feliz da vida. É só você olhar o seu jardim, a sua varanda, como que está, né, então é muito comum que você tenha uma exacerbação dos quadros inflamatórios do nariz. O principal na nossa região é a rinite. A rinite é uma inflamação da mucosa, ela pode ser viral, ela pode ser alérgica e ela pode ser bacteriana. Normalmente, na nossa região, ela é alérgica. E qual que é o detalhe? O detalhe é que se você não trata corretamente essa rinite, ela pode levar uma criança a uma queda do rendimento escolar. Por quê? Porque ela teve uma noite mal dormida. É aquela criança que durante a noite não conseguia respirar porque o nariz estava congestionado e ela não consegue, o sono é agitado, ela mexe o tempo todo, ela acorda várias vezes durante a noite. O dia seguinte, para ela, na escolinha, ela vai ficar ou desatenta, ou sonolenta, ou extremamente irritada. Nos países da Europa, o assunto rinite alérgica, ele já é um assunto de saúde pública. Nós ainda achamos que é só um quadro de rinite. Lá eles chegam a ter afastamento de um mês, às vezes, dependendo da região, por exemplo, em volta de Londres, que você tem muito pólen, eles chegam a ficar um mês em tratamento afastado do trabalho. Você imagina o prejuízo disso daí no final do ano. Quando você tem uma rinite muito exacerbada, ela pode provocar tamanha inflamação na região do nariz e dos seios da face, levando a um quadro de sinusite. E aí você já tem uma outra complicação da rinite. É, e uma coisa também, o pessoal confunde muito, rinite e sinusite. Ah, ela tem sinusite crônica ou ela tem sinusite. Tem sinusite em criança e em adulto isso. Tem sinusite. A sinusite, ela vem ou de uma gripe, ou de um resfriado comum, ou de uma rinite. Então, você pode prevenir isso. No resfriado comum, você previne. Tem os soros fisiológicos hoje, que são aqueles soros fisiológicos de spray. Não usem, por favor, aquele soro fisiológico que compra em farmácia, grande assim. A garrafinha. A garrafinha que abre e coloca o conta-gota e pinga no narizinho do neném ou do adulto. Porque esse soro fisiológico, a partir do momento que você abre, você contamina. O ideal são esses soros fisiológicos que você, que é spray, porque não entra nada de bactéria. Só sai, o soro fisiológico só sai, não entra bactéria, não entra ar, nada. Então, usar muito, eu acho que toda a população deve usar muito esse spray. Principalmente em criança esse spray, porque você, principalmente a criança que vai para a escolinha, que vai, já chega em casa, borrifa soro fisiológico no narizinho. Você... Nos olhos. Os olhos falam muito de você hidratar a pupila, hidratar as vias aéreas. Uma coisa importante nessa época, a gente esquece da hidratação oral. Oral também. Quando você toma líquido, e quando eu falo líquido, eu estou falando de água mesmo, porque a água que está hidratando... Não é Coca-Cola. Não é Coca, não é suco, entendeu? É água. Você mantém a mucosa hidratada. A mucosa hidratada, ela diminui a chance, porque ela forma um filme protetor, diminuindo a chance de você ter algum processo inflamatório. Mesma coisa com o olho, porque o olho, a lágrima que ajuda a fazer essa lubrificação. Ora, se eu estou hidratando, se eu estou melhorando a minha ingesta de água... Hidrata. Já estou melhorando o lacrimejamento. E, para você, nessa época do ano, o ideal é realmente o uso da solução fisiológica, da solução salina, 0,9%, que você encontra nas farmácias, em spray, para lavar esse nariz. Quantas vezes eu uso? Você usa quantas vezes achar necessário. São três canais. Olho, colírio, algum colírio ou soro. Na verdade, é o seguinte, aquele paciente que trabalha, por exemplo, em ambiente com ar-condicionado, que nem você, que sente o olho um pouco mais seco... Ardendo. Então, hoje nós temos aqueles medicamentos que são aquelas lágrimas artificiais. Elas lubrificam muito bem e mantêm por um período bem prolongado. E vale a pena. É a mesma coisa quem viaja de avião. Eu oriento, vai viajar de avião, leve o seu spray de soro fisiológico e leve um colírio para lubrificar o olho. Então, você vai ter uma viagem tranquila. Pelo nariz. O spray e pela boca beber bastante água. Bastante líquido, a água principal. E também, nessa época, umidificar o ambiente, quando a umidade... Não umidificar, porque tem pais que umidificam o tempo todo. Ah, aquele vaporizadorzinho, né? O umidificador, perdão. Fica ligado a noite toda. Não pode fazer isso também. Porque os pneumologistas batem na gente, né? Não pode, porque se você ficar o tempo todo, você acaba deixando o ambiente muito úmido e o ácaro se incesta e piora a alergia. Então, você tem que ter um... Meio termo ali, né? É, meio termo. Se a umidade relativa no ar... Nós temos uma época de chegar a 9, 10, 12... É um absurdo. Você tem que realmente umidificar o ambiente, você deixa um pouco mais. Então, eu estou sempre falando assim, veja como é que está a umidade relativa no ar e você coloque um umidificador. Nós sabemos... Não é vaporizador. É. O vaporizador é quente. É umidificador. Nós sabemos que abaixo de 50% de umidade relativa do ar começam os sintomas respiratórios. O importante, assim, é saber a particularidade de cada região. Eu me lembro muito bem, há um ano, num congresso em São Paulo, eu estava numa mesa redonda falando de doenças de inverno. E aí, uma médica do Rio falou que era um absurdo usar umidificador. Bom, ela já tem um umidificador natural na cidade dela, que é o mar. É. Agora, nós não temos. Então, o que eu mostrei, inclusive, para ela é o seguinte. Não, nós orientamos primeiro. O umidificador deve ficar sempre longe da criança. Mas, porque mesmo que você esteja umidificando o ambiente, se ficar encostado, estimula muito a secreção. Então, não consegue resolver o problema. Você piora. Junto com a rinite, que você havia me perguntado, tem a sinusite. E também posso ter o processo inflamatório da otite, porque eu produzo muita secreção e essa secreção começa a acumular lá atrás, onde a tuba auditiva comunica com o nariz. E aí eu posso desencadear um quadro de otite. E eu posso desencadear asma também, porque é uma via única. Nós temos a rinite, o nariz e a árvore respiratória. Uma via única. E eu quero agradecer a vocês. Nós chegamos no final do programa de cerveção. É uma hora de programa, mas o bate-papo. Ada, só tenho a te agradecer por ter se exposto a vir aqui e trazer esse esclarecimento do nosso telespectador. Viu? Foi um prazer. Doutor Antônio, muito obrigado, além da amizade, a sua competência e os conhecimentos aqui para o nosso telespectador. Eu que te agradeço o convite, parabéns pelo seu programa, eu assisto sempre. Parabéns. A amizade, eu quero dizer o seguinte, sempre que precisar, estarei à sua disposição. E deixo para você e seu programa um grande abraço e parabéns pelo sucesso. Muito obrigado. Desejo uma boa noite a todos e que semana que vem a gente está de volta aqui com o nosso diálogo no Canal 20 da NET Ribeirão e Sertãozinho. Tenho todos uma boa noite, muito obrigado.